3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1 Eu vou ficar a te esperar no mundo das estrelas Ô Gabriela, minha Cinderela Eu vou ficar a te esperar no mundo das estrelas Toda vez que te vejo a alegria me abraça E o coração bate feliz o tempo inteiro Não consigo fingir, você é a minha tara Meu eterno amor, eu sou teu prisioneiro Ô Gabriela, diz! Ô Gabriela, minha Cinderela Eu vou ficar a te esperar no mundo das estrelas Ô Gabriela, minha Cinderela Eu vou ficar a te esperar no mundo das estrelas Gabriela, eu te quero, te desejo demais Gabriela, é você quem cura a minha dor Gabriela, eu te quero, te desejo demais Gabriela, é você quem cura a minha dor Tô com saudade Tô com saudade, ai que saudade Tô com saudade do teu beijo doce mel Tô com saudade, ai que saudade Tô com saudade do teu beijo doce mel Ô Gabriela, segura! Agora só vocês cantando Quero ouvir bem alto, vai! Ô Gabriela, minha Cinderela Eu vou ficar a te esperar no mundo das estrelas Tá legal, tá legal! Ô Gabriela, minha Cinderela Eu vou ficar a te esperar no mundo das estrelas Gabi, eu te quero, te desejo demais Gabi, é você quem cura a minha dor Gabi, eu te quero, te desejo demais Gabi, é você quem cura a minha dor Gabi! Ô Gabriela, diga! Gabi! Eu vou ficar a te esperar no mundo das estrelas Ô Gabriela, minha Cinderela Eu vou ficar a te esperar Agora comigo assim, ó! Ô Gabi, Gabi, Gabriela Ô cheira, gravo e canela Ô Gabi, Gabi, Gabriela Cheira, gravo e canela O Gabi, Gabi, Gabi... Aplausos